Olá pessoal, tô chegando trazendo mais informações. Hoje, 9 de fevereiro de 2023. E a primeira matéria de hoje já traz pra vocês, né, o início da dificuldade de Lula. É a primeira derrota de Lula no Congresso. Entre aspas, derrota, mas tá mais pra imposição contra Lula do que derrota, né. Eu diria derrota, né, enfim. Bom, também pode ser considerado como derrota, já que ele encrencou ali com o presidente lá do Banco Central e o Congresso reagiu. Reagiu contrário às falas e reagiu contrário à atitude de Lula em relação ao Campos Neto. Mas nós vamos entender isso aqui na matéria, vamos lá. Primeiro comentário aqui, né, do dia. Deixa eu ver aqui, nosso primeiro comentário do dia. Chicão Francisco. Abraço, Chicão! Ele colocou aqui, é o mal, graças a Deus. O mal por si mesmo se destrói. Comentou ele aqui no vídeo. Lula chama Congresso e TCU de bandidos, né. Marcado aqui o comentário, vamos para o... Vamos para o comentário, para a matéria agora, né. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Olha só, gente. Lula perde primeira batalha e base aliada avisa para não mexer com o Campos Neto. Gente, o que nós estamos vendo no governo Lula não é um governo que veio para somar, para melhorar ou para fazer o melhor para o Brasil, para o povo. Não. Nós temos um governo que veio para implementar os seus ideais. Implantar os seus ideais. Não importa o que foi feito de bom para o Brasil, não importa o que tenha levado o Brasil para frente, o que tenha tornado o Brasil uma da... Se não, há economia... Uma das economias mais sólidas nesse momento de pandemia. O Brasil se tornou referência. Tem muita gente da esquerda que nem gosta de ouvir isso que eu acabei de falar agora e nem aceita esse fato, né. Porque estão agarrados a narrativas da Globo e de outros jornais brasileiros. Quando você pega alguns... Você tem o New York Times. O próprio New York Times elogiando a economia brasileira em tempo de pandemia ali com o governo Bolsonaro. Bolsonaro. Uma revista que já fez críticas ao governo Bolsonaro, mas reconheceu que a nossa economia se tornou um farol naquela época, mostrando para as outras nações qual a receita para a economia crescer. Nós chegamos a ver relatório do FMI dando conta que nós teremos economias, e nós vemos isso ainda hoje, economias na Europa e no mundo todo entrando em recessão. Nós tivemos a inflação mais baixa do que o próprio Estados Unidos. Isso é uma coisa que a esquerda, por mais que seja verdade, eles tapam os ouvidos, eles fecham os olhos, eles se agarram ao mundo fantástico de Bob e às narrativas de um Brasil que não está funcionando. Enquanto o Brasil estava crescendo. E aí o que acontece? Lula, quando ele assume agora, qual é a primeira... Uma das primeiras atitudes dele? Tirar a autonomia do Banco Central. O que é a autonomia do Banco Central? O Banco Central fica livre das ingerências da política. O presidente da República não pode mais botar o bedelho lá, o ministro da Economia não pode mais botar o bedelho lá. Não pode usar o Banco Central para seus interesses pessoais, como é feito com a Petrobras, como já vimos que será feito com o BNDES, com investimentos de bilhões de reais que vão escoar para fora, para ditaduras vizinhas. Aí nós já temos alguns países que já estão esperando dinheiro brasileiro para construir lá barragens, construir gasodutos, enquanto tudo isso está sendo necessário no país. Só que, claro, a intenção do PT jamais é fazer alguma coisa pelo Brasil. É fazer pelos amigos. Eles querem construir a pátria grande. E isso, quem vai bancar somos nós. E aí Lula entrou com tudo, entrou de sola contra a autonomia do Banco Central. Uma autonomia que tem tornado o Brasil um país mais seguro. Uma autonomia que trouxe investidores para o Brasil. Mais investidores internacionais se sentiram seguros para vir para o Brasil. É claro que no último mês nós estamos vendo uma saída muito grande de muitos empresários. Todos os dias a gente traz aqui uma matéria dando conta de que uma empresa fechou um setor, de que uma fábrica fechou um setor maior, mudou para o menor. Todos os dias a gente está trazendo aqui demissões, enfim. E o interessante dessas demissões, que devem chamar a atenção de vocês, não é que a empresa quebrou, gente, como aconteceu lá em 2014, 2013, enfim, aqueles anos do PT. Não. A empresa não está quebrada. A empresa está vendo de volta o déjà vu da época PT. A primeira coisa que você percebe é que eles estão demitindo as pessoas, mas eles estão assegurando os direitos dessas pessoas. Algumas fábricas estão até doando equipamentos para que as pessoas possam trabalhar em casa, como a gente viu uma aqui no Nordeste de costura, ligada, enfim, fugiu o nome agora da empresa, mas ligada a uma grande empresa. As mulheres que trabalhavam na área de costura ficaram com as máquinas. Para você ver que a empresa não está demitindo porque está quebrando, ela está demitindo porque ela está vendo que vem crise por aí. Eles já começaram a sentir a pancada. É diferente daquele tempo do PT, daquele tempo lá do PT, dos 14 anos do PT, lá eles esperaram, ficaram naquela, não, vai melhorar, vai melhorar. Afundou? Agora não. Eles estão vendo que a coisa começou a apertar, as decisões de Lula são contrárias a uma política econômica liberal, enfim, que fortalece as empresas. Não. Então o que eles falam? Cara, vamos sair de fininho, vamos fechar o que a gente pode fechar, enquanto a gente não está no prejuízo. Assim todo mundo é pago, ninguém precisa ir para a justiça brigar. Você tem casos de pessoas que ainda estão brigando na justiça por direitos que... referentes a 2015, 2016, do governo Lula, do governo Dilma. Vocês teriam uma ideia. Bom, mas vamos à matéria. E aí, claro, a nossa economia que está bombando, que está andando, Lula quer jogar para o buraco, literalmente. Vamos aqui a... Se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve agora mesmo. Ative o sininho das notificações. Marque a opção receber todos os vídeos. Deixa eu só... Vamos lá, deixa eu ver aqui... Para a gente entrar aqui na matéria. Gente, é um negócio de doido. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ative aí o sininho das notificações. Marque aí, gente, a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu dislike, se você não gostar, né? Na descrição a gente tem chave fixe, tem conta bancária, seja um patrocinador do nosso canal. Live política todos os sábados no canal do Fagundes. Vem para cá correndo, que o canal do Fagundes é o nosso canal de live. Então se inscreve lá para você não perder nada e participar ativamente na nossa live. E tem também o nosso link de convite do Telegram lá embaixo, também na descrição, onde você recebe todas as matérias em primeira mão. Bom, vamos lá. Olha só. O presidente tem atacado a autonomia do órgão e criticado taxa básica de juros, atualmente em 13,75%. Para deputados, política monetária precisa ser debatida, mas mudança seria retrocesso. Né? Bom, vamos lá. As críticas do presidente da República, Luiz Inácio Lula, da Silva ao Banco Central, tem gerado embate e questionamentos no Congresso sobre a autonomia da instituição. Para os parlamentares, não há ambiente para mudar as regras que regem o órgão. Né? Ou seja, não vamos mudar. Tá funcionando. Né? A independência do BC foi estabelecida por meio de lei em 2021. A norma foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro. O texto estabelece o mandato de quatro anos para o presidente do BC e tem como objetivo blindar o órgão de pressões politico-partidárias para que o governo não interfira na política econômica do BC. Nos últimos dias, Lula tem criticado a atuação do BC principalmente em relação à fixação e manutenção da taxa de juros em 13,75% pelo Comitê de Política Monetária, COPOM. O presidente também chegou a dizer que a independência do Banco Central é bobagem. Quer dizer, é um cara, gente, que denota total incompetência de estar onde está. É um presidente da República que não entende nada de economia. Literalmente. Parece que a equipe econômica vai junto. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Na cerimônia de posse de Aloysio Mercadante, nesta segunda-feira, 6, Lula atacou o Comitê de Política Monetária, COPOM do Banco Central, que decide a respeito da taxa de juros. Na ocasião, ele disse que o Brasil tem cultura de juros altos e que o patamar de juros e o comunicado do BC era uma vergonha. Ele esqueceu do governo dele, né? Ele esqueceu do governo PT. O atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, indicado ao cargo por Bolsonaro... Cadê aqui? O atual presidente do BC é Roberto Campos Neto, indicado ao cargo por Bolsonaro. Faltou o Ezinho ali, gente. Bom, está aí a matéria. Então, já mostra aqui que nessa briga Lula não parece ter muita vantagem, não. Nessa briga aqui, Lula já percebe que não vai ter muito resultado. Pelo que eu andei pesquisando, gente, o Congresso não está muito afim de mexer com o negócio de Banco Central, não. Vai permanecer essa política aí. E Deus ajude que permaneça, gente. Porque isso aqui pode salvar o nosso país, das mãos dessa turma. O PT, ele entrou de sola e ele já mostrou... Basta você ver a configuração dos ministérios de Lula, das secretarias de Lula, que ele já mostrou que ele veio, mas veio com vontade de fazer tudo aquilo que eles fizeram pouco nas últimas gestões deles. Ou seja, se vocês acharam que eles roubaram naquela... Agora que vão mesmo. Por que você acha que Lula está preocupado com o Banco Central? Porque o governo não tem autonomia neles. Eles querem controlar tudo. A esquerda, eles vivem a política da unidade. A unidade do poder em uma única mão. Um cara que controla tudo, que determina tudo, que faz tudo. E o povo apenas paga a conta e carrega o julgo sobre os ombros. Eu disse julgo, não juros. Julgo. Nós tivemos, gente, no governo PT, uma das maiores altas de juros da história desse país. Se você for honesto aí de casa, sentar um pouquinho, for pesquisar no governo Bolsonaro, você vai descobrir que nós tivemos uma das menores taxas de juros. Nós tivemos, pela primeira vez na história, um governo, um presidente que brigou para tirar imposto, para derrubar juros. Nós vimos a esquerda criticando o Bolsonaro porque estava diminuindo juros. porque estava tirando impostos e agora Lula vem com esse papo. Fala sério, né, Lula? Não cola. Bom, gente, está aí a matéria. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui!